Colegas advogados, tivemos uma semana que é despeito de curta de muitas realizações. Quero inicialmente agradecer a presença daqueles colegas que puderam prestigiar a nossa posse que aconteceu na última sexta-feira no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas foi simbólico para representar a grandeza da nossa profissão. Tenham vocês a certeza de que a OAB, neste próximo triênio, 2016 e 2018, reassume o seu papel de entidade independente, forte e combativa do interesse da advocacia e da sociedade amazonense. Quero contar com vocês para administrar juntos essa ordem que queremos. Quero também convidar o colega advogado a se inscrever até agora o dia 15 de fevereiro na nossa quarta Copa dos Advogados. A terceira Copa do ano passado foi um sucesso. Jogamos nos gramados da Copa do Mundo, tivemos mais de 600 advogados atletas envolvidos. Queremos fazer mais, queremos um torneio ainda maior, um torneio com a grandeza da advocacia amazonense. E para isso quero conclamar você, colega advogado que gosta do bom futebol, inscreva sua equipe, procure a caixa de assistência até o dia 15 e participe dessa grande festa esportiva da advocacia. Nesta semana, tivemos a entrega de 66 novas carteiras de advogado para os nossos mais novos colegas advogados do Amazonas e do Brasil. Esses colegas estão passando por uma experiência inédita. Ao receber suas carteiras, receberam, além da carta de apresentação desta seccional, o manual do advogado que pode ser acessado através de um QR Code. Um mecanismo rápido e fácil onde o colega posiciona o aparelho celular sobre o QR Code e no celular abrirá o manual do advogado iniciante. É um manual de suporte para esse colega advogado que está iniciando num momento tão difícil nessa nossa profissão. Além disso, também foi lançado o programa da Comissão do Advogado Iniciante com um telefone, um helpdesk da Comissão do Advogado Iniciante que vai ser um suporte para que o colega tenha condições de sanar as suas dúvidas com advogados mais experientes. Também lançamos nessa oportunidade uma pesquisa que também é acessada por meio do sistema de QR Code tirada a partir do celular, onde o colega vai conseguir demonstrar todas as suas necessidades, as suas expectativas da profissão e vai permitir que a UAB tenha uma leitura sobre esse perfil do advogado iniciante. Também está disponível por meio do QR Code disponibilizado a esses advogados iniciantes a nossa tabela de honorários atualizadas da ordem, para que o colega tenha um balizamento profissional. Quero aproveitar e desejar um grande final de semana para o colega advogado dizer que a ordem está à sua disposição. Seja no nosso plantão das prerrogativas, seja no plantão da Comissão do Advogado Iniciante, estamos à ordem. Quero convidar você, colega advogado, a acompanhar a nossa UAB, a sua UAB, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na nossa página na Rede Mundial de Computadores e ajude a construir a ordem que todos nós queremos. Muito obrigado!